Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Vandeira. Galera, eu tô aqui novamente com Fortnite. Tô jogando aqui no modo solo, né? Jogando no Xbox One X. Vamos ver se dessa vez eu consigo ir bem. Essa última vez eu tive sorte aqui, tava ficando em primeiro lugar. Vamos lá. Caí aqui no local que eu geralmente caio aqui com frequência. E vamos ver se eu consigo uns kills aqui. Beleza. Bom galera, quem estiver chegando no canal, se não for inscrito, se gostar do canal, se puder se inscrever, eu agradeço muito. Se quiser deixar o seu like aí no vídeo, também agradeço demais, hein? Compartilhar o vídeo com os amigos. E vamos que vamos. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo aqui uns kills já. Bom, nem sinal de vida aqui. Será que tem alguém aqui? Não sei. Beleza. Vamos pegar munição, né? Munição é importante. Principalmente no início. Opa! Quem será que tá aqui? Opa! Nossa, galera. Esse foi rápido. Beleza. Ih, tá tendo mais treta. Deixa eu ver logo se eu... Tem um baú por aqui. Ah, deixa eu ver o que eu faço. Fazer uma troca rápida aqui. De itens. Só pra organizar, né? Eu deixo organizado, porque na hora da treta eu posso me embananar. Opa! Vamos lá, vamos lá. Vamos ver onde tá rolando esses tiros aqui. Opa! Tá bem ali, ó. Um já foi pra vala, galera. Nossa, errei! Nossa, errei! Ah, não, mano. Vou atrás desse cara aí. Toma! Toma! Aê! Beleza! Matei o cara aqui. Vou ficar esperto aqui, que com certeza tem mais gente aqui. Pegar logo. Opa, tem item bom aqui, ó. Bastante item. Deixa eu já usar o sinalizador pra ver se eu encontro alguém. E aí? Ninguém? Não, pelo visto não. Vou jogar aqui. Alguém? Ninguém. É, eu acho que não tem ninguém aqui então, hein? Ah... Vou soltar essas bombas aqui. Beleza! Queimar tudo aqui, logo. Aê! Pegar as coisinhas aqui. Ih! Alguém soltou o sinalizador aqui. Ixi! É, tem alguém por aqui, galera. Ó. Ó. Tem alguém por... Ó, tem alguém por aqui, galera. Deixa eu ver se eu acho... O ser. Ali, ó. Ai, ai. Ai, ai. Beleza! Foi pra vala. Ai, deixa eu trocar aqui, pela azul. Encher logo isso, né? Vou carregar minhas armas. Beleza. Pegar os itens aqui. Será que eu tô perto da safe? Nossa! Tô muito longe. Safe é longe da... Da área da tempestade, galera. Né? Ficar longe da área da tempestade pra não... Quer dizer, ficar fora, né? Da área da tempestade, ficar dentro do local que a tempestade não... Não chega. Opa! Aí sim, hein? Vou pegar um carrinho aqui. Pra fugir. Vou pegar essa picape aqui, ó. Vou colocar a roda nela. Vou passar a cimento. Vamos lá. Vou desligar essa área aqui, isso atrapalha. Vamos lá. Ali, com certeza, tem inimigo. Com certeza. Olha lá, ó. O que foi falar, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Opa! Será que eu acerto alguém aí? Alguém morreu ali, ó. Ah, eu acho que vou enfrentar, hein? Beleza. Show de bola, galera. Show de bola. Show de bola, meu. Nossa, quanto item aqui, hein? Deixa eu tomar isso aqui logo. Vou pegar uma flecha dessa, hein? Deixa eu ver. Fogo? É, de fogo. Beleza. Vou pegar rapidamente esses itens aqui. Nossa, tem que voltar pro meu... Pro meu picape ali, hein? Pes aqui que tem carro. Carregar. Nossa, deixar a minha roxa pra lá. Não sei se era uma boa ideia, não, hein? Mas vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Pegar o barquinho aqui e vazar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou ir pela água mesmo. Se eu ir por ali, não vai ser muito legal. Agora eu pego aqui. Beleza. Show! Aê! É isso aí, galera. Torçam pra eu ganhar aí, hein? Torçam pra onde pagar mico. Bom, poderia matar esse javali pra encher o resto do sangue ali. Mas é melhor eu fugir. Vamos, 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 que dá, vamos, que dá. Acho que tem uma fogueira aqui, ó. Beleza. Tem uma fogueira aqui. Tenho seis peças. Acho que dá pra mim... Opa, aí sim. Acho que dá pra mim criar um... Uma arma boa. Deixa eu encher aqui. Beleza, 100%. Não vou contratar ele, não. Eu queria uma... Uma 12 melhor, hein? É, dá pra mim... Não, já tô com a flecha, né? Então deixa quieto. Tô com a flecha dourada. Vamos lá, vamos lá. Que que é isso? Olha o javali. Eita, nós. Tá rolando. Uma treta aqui na frente. Eita, nós. Olha o carinha ali, ó. Olha o carinha ali, galera. Olha o carinha ali. Eita, nós. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Acho que é bot isso, hein? Mas o bot me acertou. Caramba, hein? Deixa eu ficar aqui dentro do... Ó, tá tendo mais tiro ali, meu. Deixa eu pegar essas coisas aqui. Rapidamente. Tinha cara aqui dentro que eu vi, hein? Eu vi. Sabe o que eu vou fazer? Subir aqui. Eita, nós, galera. Já fui avistado, já, hein? Tem um cara ali, ó. Deixa eu ver o que que eu faço. Tem que ficar ligeiro. Tem alguém me atirando ali, ó. Será que é bot? Não sei. Sei que tava me atirando. Cadê você que tava aqui? Tá ali, ó. Será que ele me viu? Não sei. Ixi, a tempestade tá vindo, meu. Vai, cara. Sai daí, do buraco. Isso, isso. Ixi, agora ele me viu. Com certeza me viu. Ixi, quem é que tá me atirando aqui, hein? Aí, ó. Ó, ó, ó. Ó o cabra que tá me atirando. Beleza. Não. Achei. Achei que era o sinalizador, meu. Confundi. Ixi. Deixa eu ficar esperto ali, que tem um ali, meu. Tem um cara ali. Espero que ele não me veja. Deixa eu subir pra um lugar mais alto. Pra ver se eu vejo ele. Ih, já tá rolando. Ele tá aqui, ó. Tá rolando. Subi. Subi aqui. E o cara tá ali, ó. Tá ali, galera. Tá ali, ó. Toma! Venha, venha! Ih! Quem será que ganha essa batalha? Eu só assisti de camarote aqui. Eita, nóis. Tem que aproveitar, galera. Tem que aproveitar. Vai, vai, cara. Fica parado. Toma! Uhul! Show de bola. Vamos lá, vamos lá. Pegar os restos mortais deles. Tem sete players, galera. Será que eu vou ganhar? Não sei. Eu não tô botando café, não. Não sei por quê, mas... Ai, 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 ai. Já tomei uma ali. Não era pra isso ter acontecido, não. Eu vou ter que encher aqui. Pra não ficar vacilando, né? Hum... Uma galinha. Não! Cadê a galinha? Beleza. Tô tunado. Vamos ver se eu acho mais cogumelo aqui. Ó, tem dois aqui. Às vezes, por um... Por um de sangue, você não ganha o jogo, né? Então... Não é bom ficar brincando, não. Vamos lá, que só tem quatro players. Quatro players. Tem que ganhar essa partida, galera. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Criei uma 12 melhor, hein? Essa 12 aqui tá fraquinha. Dá pra me fabricar a... Ih, será que tem gente ali? Dá pra me fabricar de ferro, mas... Não sei, não. Deixa eu... Eu vou fazer uma casinha aqui pra ficar observando. Vamos ver se eu encontro alguém. Aqui tem muito lugar pra... Campeirar, hein? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tem alguém ali, ó. Dentro daquela casa, ó. Estão tretando, né? Dois caras ali, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar no vídeo, ó. Já queimei eles, ó. Olha lá. Estão se queimando, ó. No fogo que eu joguei, ó. Ó, ó lá. Ou é algum veículo, né? Talvez. Talvez não seja o personagem. Eita, matei no fogo, ó lá, ó. Era o personagem mesmo que eu tava se queimando, ó. Tá vendo? Ih, tá nóis, galera. Acho que é minha chance, hein? Será que ele vai morrer de queda? Ih-há! Uhul! Só tem um! Só tem um! Eu tenho que ganhar, mano. Tô merecendo ganhar essa, hein, galera? Tô merecendo, hein? Matei nove. Agora, onde será que tá o outro? Cara, pode estar em qualquer lugar. Pode ser que ele esteja camperando. Vamos lá, vamos lá. Vamos que dá, galera. Vamos que dá! Itens. Peço de flecha. Ah, tô aqui. Na moral, mas... O cara pode estar me vendo aqui, ó. Seguindo meus passos. Sei lá onde o cara tá. Vai saber se não tá aqui dentro. Ou dentro daqueles matos. Não sei. Não sei onde o cara tá. Fazer minha casinha aqui, minha vida. Onde será que tá esse player, galera? Ih, ó. Ele tá ali, ó. Caramba. O negócio tá na minha frente. Eu vi ele ali. Ou eu tô ficando cego. Vocês viram? Eu vi alguém ali, galera. Será que eu tô ficando doido? Eu vi. Olha lá, olha lá. Olha ele, ó. Olha lá, olha lá. Nossa, galera. Foi bem na testa, meu. Olha. Merece até dancinha. Beleza, galera. Valeu aí quem acompanhou a partida. Se você gostou da partida, se você gostou do vídeo, deixe seu like aí pra me ajudar, galera. Se puder se inscrever no canal se não for inscrito, eu agradeço também. E é isso. Até a próxima. Até o próximo vídeo de Fortnite aí, ó. Agradeço demais. Valeu, galera. Até a próxima. Falou!